Marcelino E aqui se venha, ou é, em minha nui, e dá bom em já, ué, cê babá, em minha nui e de iguã em já, ué, só budi E em gariu no back, baby, em gariu no back, baby, em gariu no back, baby, em gariu no back, baby Oma sepava, é que sepava, igarunu pague, é semeyá kome, ué sepava, ué sepava, ué seosame, ebi anu, ebi anu, ué sepava, ué sepava, ué seosame, ebi anu, ebi anu, ué sepava, ué sepava, ué seosame, ebi anu, ué sepava, 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 ué se Pra que ser mantida Pra ser mantida Pra ser mantida Baba Godi Dei, Baba Godi Dei Naikaduwa, Naikaduwa, Baba Godi Dei Ué Seba Ba, Ué Sol Salem Emi Yalu Mé, Yadunu Egui Seme Ya Poem Ué Seba Ba, Ué Sol Salem Emi Yalu Mé, Yadunu Egui Seme Ya Poem Ué Seba Ba, 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 Ué Lilipe Ehi Eki Aitema Men, Ehi Eki Aitema Men Ehi Eki Aitema Men, Ehi Eki Aitema Men, Ehi Aitema Men USE BABA, NUNA GDINAMÉ USE BABA, USE O SAMÉ NUNA DO MUDIA, NUNA DO FINA USE BABA, USE BABA USE O SAMÉ E LIA NUNU MÉ YADUNU EG SE MEI APOM É USE BABA Ué Sosame, Emi Yadume, Yadunu, Egui Seme Yaroé Ué Sebaba, Ué Sosame, Emi Yadume, Yadunu, Egui Seme Yaroé